Bom dia, Live Topia! Bom dia, astronauta! Bom dia, astronauta! O que você tá fazendo aqui? Você vai botar no foguete? Bom dia, vovó! Bom dia! Hoje a gente tá aqui pra ver mais uma atualização, dessa vez a atualização da fábrica de doces, tá bom? Você já trabalhou numa fábrica? Não, nunca! Nunquinha! A gente hoje vai ver a fábrica de doces, mas gente, eu não quero ir pelo teleporte, tá? Por quê? Porque a gente vai ver os carros novos que tem aqui, então a gente vai descobrir no mapa onde que tá essa fábrica. Tem carro novo? Tem carro novo! Vamos lá pro meio da rua, pra não colocar o carro aqui. Olha essa moça! Olha! Nossa, como ele é alta! Que grandona, moça! Você... Ah! Eu adorei o vestido dela, de borboleta! Você já usou esse vestido? Já? Eu acho que já. Eu não lembro, não. Gente, tem um carro pago! Onde? Cadê? 79 Robux! Ah, tá! Eu tinha que ir pra outra coisa. Será que eu compro? Mas ele parece tão comum! Gente, parece o seu carro esportivo qualquer! Deixa eu ver. Cadê o carro? Ah, mas é bonitão por dentro, vovó! Olha isso! Olha! Olha o carro luxuoso! Deixa eu entrar! Entra aí! Olha isso! Mas não tem lugar atrás, não! Não dá pra sentar, tá, gente? É só pra duas pessoas! É um carro esportivo! Olha isso! Ô, gente! Temos que descobrir onde que fica essa tal fábrica! Eu não tenho a menor ideia de onde eles colocaram nenhuma mesmo! Eu acho que foi ali no centro mesmo! A gente vai procurar pela cidade? É o desafio encontrar! A gente não vai olhar no mapa nem pegar atalho nenhum, tá? Vamos procurar! Por quê? Porque a gente gosta de dar voltinhas por aqui! Quanto tempo que a gente não vem nesses lugares aqui? Bastante tempo! É, gente! Esse aqui, ó! É o restaurante da praia, o parquinho! Olha que legal! Ai, quanto tempo a gente não vai no oceanário! Ou aqui nesse no parque... Parque? Parque não, né? No parque iceberg! Ai, esse parque é legal, lindo! É de gelo! Da última vez, no último vídeo, a gente mostrou o... Olha o que é no gelo que fica ali, ó! Atrás, tão vendo? Foi divertido! Passei um bom tempo lá brincando! Foi muito bom! Vovó, eu acho que eu achei! Eu acho que eu encontrei! Aonde? Você já assistiu o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate? Já, claro! Onde os meus filmes favoritos? Tá, o que que tinha bem alto, assim, que dava pra ver de longe da fábrica? Um monte de torre! Então! Olha só, também tô ouvindo! Tô vendo umas torres ali, parece da Fantástica Fábrica! Gente, o que que... Olha só! Peraí, pra onde é que sobe? A gente vai ter que procurar! Tem que procurar uma subida pra cá, gente, peraí! Ui, tem outras coisas aqui, deixa eu ver! Ai, eu achei! É ali! Ai, gente, que legal! Ai, perto do copo de bombeiro! Cadê o Helio Wonka? Não faz ideia! Ah não, vovó, tinha que estar de Helio Wonka! Mas como que eu vou me vestir? Eu consigo fazer uma fantasia? Se vira! Não sei! Vovó, procura aí! Vamos ver se a gente consegue achar! Cadê a vovó? Tá bom, espera um pouco! Tá, vê aí! Gente, eu vou tentar... Não, eu vou ficar assim! Eu vou ser uma menininha visitante da fábrica do Helio Wonka! Vamos esperar o Helio Wonka! Olha só! O que você achou, meu amor? Willy! Willy! O Helio Wonka! O Helio Wonka! Gente, eu virei a vovó Wonka! Olha só pra mim, gente! Você vai ficar bem na frente da sua fábrica! Olha só! Eu estou na minha fábrica! Que linda, vovó! Você quer comer um doce? Você vai me dar de presente a sua fábrica? É! Ah, verdade! O plot do filme! Vamos ver se no final você vai merecer! Tá! O que o Helio Wonka falaria agora, vovó? É... Entre, crianças! Admira a fábrica! Nossa! O que é isso? Espera aí! Eu não lembro do roteiro! Eu precisaria falar a terra diz! Olá! A terra diz! Olha a... Nossa! Nossa, vovó! Vovó! Que linda a sua fábrica aqui! Uau! Gente! Eu sabia que a sua fábrica é tão bonita assim! Não mexe em nada! Vamos ver! Depois a gente olha! Vamos só! Ah, pode ser! O que é isso? Gente! Olha só! É... Nossos funcionários! Tem quatro pessoas! Olha! Tem um cartão aqui! Eu não sei... Oxi! Ai! Tem um bilhete! Não! Você já foi contratada! Que isso! Não entendi nada! É um cartão de puto! Pra você marcar que você estava aqui! Ah! Pra trabalhar! Já estava comprando aqui a bilhete da fábrica! Caixa de bombons! Não é pirulite, gato! Não sei! Cheguei num pirulite! O que é isso aqui? Deixa eu ver! Ah! É um depósito da fábrica! Eu acho que dá pra trabalhar real aqui! Candy Factory! Ah! O caminhão vem aqui! Olha só! O caminhão entra! Fica! Coloca os doces! Ah! Não fico! Não fico não! Não fico não! Cantina! Olha! Tem um refeitório! Que as pessoas não podem comer só doce! Tem café! Olha! Olha! Suquinho! É um café! É um café! É um café! É uma cantina! Não sei! É um refeitório! Pro pessoal comer, né? Quem trabalha na fábrica! Tem sanduíche! Tem sanduíche! Tem pão! Tem livros! Gente, eu adorei as cores da fábrica! Ele tá combinando super com a vovó Wonka! É! Eu estou demais! Eu estou combinando com a vovó Wonka! Maravilhosa! E aqui tem o... Como é que fala isso? Manager! Manager! O gerente! Ah! E o gerente! Que se dane de inglês! O gerente é o chefe! Olha! Eu serei a gerente! Ah não! É o Willy! Senta, vovó Wonka! Pronto! Tô sentando! Você é a gerente e você vai me dar ordens agora, tá? É! Vai pegar um café pra mim! Que nem isso não é ordem! Você tem que mandar trabalhar! Tá, você vai trabalhar! Pega um café pra mim! Não, mas você tem que trabalhar também! Porque a fábrica é dos dois! Então vamos! Não, peraí! O dono não trabalha! Tem trabalho com as pessoas! Ah, então você não vai querer descobrir como a máquina funciona? Beleza! Ah, eu vou sim! Calma! Vamos tentar entender isso aqui então, pessoal! É o seguinte! A gente tem aqui uma torre com uma... Como que chama isso aqui? É uma bola? É um girocóptero! É uma manivela! É uma nivela! É uma nivela! Sei lá como é o nome disso! É um negócio que roda! Temos aqui outra com três cores! Verde, vermelho e amarelo! Aí tem esses painéis aqui pra interagir! Tem uns canos gigantes que vão de uma máquina a outra! E aqui também tem um vidro em cima, mas ele não tem líquido nenhum! Olha só! Será que a gente pode entrar dentro desses tubos? A gente muda de cor! É, não sei! Bom, agora a gente vai virar funcionário! Sou operário! Pronto! Eu sou operário! Eu sou mais chefe! Vamos tentar descobrir então, vovó! Qual é o primeiro que a gente mexe aqui? Eu acho que é esse! Não! Espera! Esse é o que liga! Tá! Você ligou? Interagir! Vamos lá! Pronto! Você ligou! Então eu acho que tinha que ficar verde ali em cima, não? Tem que rodar aqui? Tem que apertar? Não sei! Olha só! Tem outro painel aqui! Eu acho que tem que ligar todos! Pronto! Eu liguei esse aqui! Tá carregando! Ah! É aqui! Onde? Esse é o primeiro! Vem cá! Ó! Make candy! Aqui, vovó! Do outro lado! Escolha uma forma! Você quer bengalinha, pirulitos ou balinha? Pirulito! Eu quero pirulito! Morango, maçã verde, limão ou frutas? Sabe de frutas? Não! Maçã verde! Eu adoro maçã verde! Tá! Começar! Vamos ver então! Ó! Ligou lá, hein! Tá! Cadê? Eu acho que agora a gente tem que... Olha! Tava cheio aqui, ó! Onde? Esse tubo! Ah! Olha aqui! Ui! Ele tá rodando! Olha aqui! Gente! São pirulitinhos! Pega o pirulito! Olha só! Meu Deus, que lindo! Nós fizemos? Olha! Ligou! Ele sai na caixa! Ah! Que lindo! E vem pra cá! E vem pra cá! Ai, meu Deus! Agora é só a gente levar! Vamos fazer mais um tipo! Vai! Coloca outro tipo lá! Vai! Bora ver então! Vamos fazer as bengalinhas de morango! Olha aqui! Eu vou colocar também um chiclete de salada de fruta! Vai, vovó! Escolhe um também! Pronto! Deixa eu colocar aqui pra ele ver! Ah, tem que esperar! As balinhas... Ah, tá, tá, tá! Pronto! Espera! Já saiu aqui, ó! Olha! Já mudou de cor! Olha que lindo! Nossa, a gente vai produzir coisas demais! Tá enchendo lá! Vai lá, vovó! Acho que já dá pra liberar mais um, hein? Pronto! Eu vou colocar as balinhas agora! Tá! Gente, todas as máquinas dá pra interagir! Mas só aquela que aparecem as opções, tá? Pronto! Olha só! Olha! Ficou amarelo! Ai, chicletinho! Aqui! Ai, que delícia! Será que eu vou fazer balão? Não dá pra fazer balão! Tá, gente! Mas aí, como que distribui? Eu queria ver como que funciona! Devia ter o caminhão aqui pra gente... Será que a gente pode colocar o caminhão e pegar e fazer entrega? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui! Não! Não consigo, não! Peraí! Pô, deixa eu desitar! Não! Não dá, gente! É na teoria lindo! Mas na prática não funciona! Ai, mesmo! Ai, dá! Ah, colocou! Vai! Coloca mais! Peraí! Mas se eu colocava... Ah, moleque! Olha só! Isso! Mais, mais! Eu coloquei no chão! O verde, vovó! Peraí! Se eu colocar, eu não coloco! Peraí, peraí! Ah, você tá tirando! É porque... Não, tem que colocar uma de uma vez! Senão dá errado! Vai! Pronto! Agora eu vou pegar o verde! Pega o verde! Nossa, não para de produzir mais isso! A gente tem que parar a máquina! A gente vai quebrar a máquina! Meu Deus! Vai lá rápido! Deixa eu parar! Deixa eu parar! Deixa eu parar! Vai lá rápido! Gente, alguém quer bala? Eu vou deixar ela no hospital! Pronto, parei! Alguém quer balinha? A gente pode levar pras pessoas! É verdade! Mas eu não vou andar com esse carro em uma cidade inteira! Não, vamos colocar um caminhão! Onde é que você tá? Ah, tô aqui! Mas vovó, vai sumir tudo! Sumiu! Ah, nossa! Eu sei que dava pra levar! Ah, não dá pra levar! Gente, mas eu adorei! Eu achei muito legal a ideia da fábrica! A gente acha que dá pra ser maior! Eu também acho! Coisa e mais coisas! Vamos fazer um lanche? Vambora! Vou botar com o caminhão ali, que nem tem carga! Sobe aqui! A gente vai passear! Agora eu não alacionei! Vou pegar um suco pra cada um aqui! Calma! Aqui, suquinho! Suquinho! Eu pesei só um! Gente, quero que vocês comentem o que acharam da fábrica! Ela fica em frente ao hospital! Por quê? Porque você come muito doce, passa mal e já vai logo pro médico! Exatamente! Lembrando que crianças não comam muito doce! Falou, vovó Wonka! Exatamente! Então é isso! A gente vai ficando por aqui! Espero que tenham gostado do vídeo! Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal! Isso aí! E comenta qual sabor de bala que você mais gosta! Uh, essa eu tô curiosa pra saber! Vamos lá, gente! Eu gosto de morango, hein, vovó? Eu gosto de... Meu Deus, que difícil! Maçã verde! Eu gosto de maçã verde! Tchau, tchau, galera! Tchau, gente! A gente se vê no próximo vídeo! Tchau, tchau!